Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Maria Cristina está muito bem, ok? Hoje fomos ao correio e chegou uma comprinha, aliás duas comprinhas do maridinho e acho que tem também uma ou duas de Maria Cristina e quero compartilhar com vocês, então não sai daí, vem ver comigo. Ok, vou começar mostrando uma comprinha do marido no Costco, que foi esta cartela com 25 canetas, se eu não me engano pessoal, foi 7 dólares, eu vou confirmar com ele e coloco quando estiver editando o vídeo, ok? 25 canetas, ele disse, vou jogar fora todas as canetas velhas daqui, ok? Quando às vezes a gente pega uma caneta e não está escrevendo. Ok, esta foi uma continha dele. Hoje chegou dois recebidos do marido, o primeiro foi um radar para colocar no carro, para avisar quando tem polícia chegando perto, ok? É só para a gente brincar, a gente coloca lá e quando está perto de uma blitz, de alguma coisa, começa a apitar, ok? Vem assim, ó, o fiozinho para ligar no carro. Ok, olha, o livrinho ensinando e aqui é um protetor para colocar no carro e deixar ele em cima para não escorregar, ok? Também não sei o preço pessoal, depois eu pergunto a ele e coloco na edição do vídeo, ok? Esta foi a primeira comprinha, primeiro recebido do marido. E um segundo foi outro sapato que ele estava esperando, já fazia uns dois meses, pessoal. Ele estava esperando e chegou hoje, olha só, bem bonito, olha. Muito bonito, pessoal. Muito bem feito. Lindo de morrer. Eu sei que ele disse que este foi caro para as coisas que a gente compra mais baratinha, depois eu vou perguntar a ele quanto foi caro, quando eu digo caro, pessoal, em relação, não é 100 dólares, é em relação às coisas que a gente compra. Deve ter sido o quê? 30, 40 dólares, com certeza, ok? Estas foram as comprinhas do maridinho. Aqui foi uma comprinha de Maria Cristina do Wish, que chegou, tinha mostrado a vocês aquelas colinhas de cílios e eu tinha comprado outra também, só que esta veio na cartelinha, também 6, ok? Foi também 1 ou 2 dólares, não lembro, 6 colas, sempre é bom, não é, pessoal, ter. Aqui foi uma comprinha que nós fizemos ontem, no Super Store, que são essas facas, essas facas, são bem afiadas, pessoal, deixa eu abrir aqui, ok, ó, como são, uma vermelha, uma roxinha, são 2 dólares e 50, uma cinza, uma cinza, e esta pretinha, eu tô vendo que a gente comprou diferente, comprou essa com serra, diferente desta, esta não tem serrinha, e esta pretinha tem serra, gostei, 2,50 cada, nós já temos dela, nós já temos dela, são excelentes, pegam um corte maravilhoso, bem amoladinha, ele gosta muito desta, deste tipo de faca. Esta semana, que nós fomos no mercado brasileiro, que fomos no shopping, Maria Cristina foi na minha show, eu esqueci de colocar no vídeo do mercado, quando a gente foi ao shopping, passei na minha show, pessoal, eu comprei, dois esmaltes, daquele que eu gosto muito, estava baratinho, se não me engano, estava R$ 1,29, eu era R$ 1,49, pessoal, ele tem um brilho maravilhoso, não é que hoje está tudo caindo da minha mão, está tudo caindo, e comprei lá também, dois, é, lipsticks, dois lipsticks, ok? Um na cor 13 e outro na cor 14, estão bem parecidas, um é marronzado e outro é vinho, Ok, deixa eu abrir aqui, para as garotas olharem as cores, ó, este, olha, Olha a cor, esta cor 14 e a cor 13, que é esta, deixa eu colocar aqui, Mais amarronzada, ok? Também foi baratinho, pessoal, mas não lembro agora, mas vou tentar encontrar a nota, ok? Pronto, acho que não tem mais nada, aqui foi a cola, o brilho que eu mostrei, Uh, fico procurando coisas para mostrar para vocês, parece que não tem nada, Hoje estou com esta peruca, quase que eu não uso ela, Ela é bem bonita também, um cabelo tão macio, pessoal, incrível, incrível, Lógico, aqui, né? Não tem aquela, aquela telinha que parece o cabelo da pessoa, Ainda chego lá, pessoal, ainda vou ter uma peruca dessa, é, full lace, ok? Pronto, pessoal, é, quem gostou do vídeo, por favor, não esquece de clicar no gostei, De comentar, de compartilhar, de se inscrever no meu canal, quem ainda não é inscrito. Um beijo grande para todos vocês, fiquem com Deus e bye bye!